Oi gente, pois é, o Ministério Público retomou as investigações em relação a Fabrício Queiroz, aquele motorista que desapareceu, enfim, vocês sabem, e em relação a Flávio Bolsonaro, que eram investigações que estavam meio paralisadas, mas foram retomadas. E além disso, o Ministério Público autorizou busca e apreensão nas residências, então vai fazer uma investigação nos locais, entrando em apartamentos, em casas e fazendo busca, por evidências de possível lavagem de dinheiro e outros crimes. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, embora a gente sempre fique com aquela dúvida se realmente nós teremos uma investigação correta e séria, mas enfim. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Bem, o Ministério Público realiza mandato de busca e apreensão em endereços de Queiroz e parentes de Bolsonaro. Ele investiga crimes de lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele vai realizar na manhã dessa quarta-feira, mandato de busca e apreensão em endereços dos ex-assessores de Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. São alvo de busca os endereços de Fabrício Queiroz, ex-chefe de segurança de Flávio, seus familiares e ainda parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, mãe de Flávio e ex-esposa de Jair Bolsonaro. Ela também entrou na investigação. As medidas cautelares foram pedidas na investigação sobre lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público no âmbito do antigo gabinete do senador, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. A prática, conhecida como rachadinha, que consiste em coagir servidores e devolver parte do salário para os deputados. É gente que foi indicada sem ter condições de assumir um cargo, recebe um salário e com a condição de que parte desse salário fica com quem arrumou emprego fictício. O Frota está acusando Bolsonaro de tentar silenciar ele sobre o caso Queiroz. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Os endereços investigados pelo Ministério Público ficam tanto na capital do estado como em Resende, no sul do Rio de Janeiro. As buscas atingem, sobretudo, ex-assessores que também tiveram sigilo fiscal e bancário quebrado pelo Tribunal de Justiça do Rio em abril. A investigação contra Flávio Bolsonaro começou após um relatório do COAF, que todo mundo lembra, ter identificado uma movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão na conta do Queiroz entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. De acordo com o relatório, diversos saques e depósitos de dinheiro vivo foram feitos na conta de Queiroz em datas próximas do pagamento de servidores da Assembleia Legislativa do Rio. O PM chegou a admitir que recolhia parte do salário de servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para contratar assessores informais. É um ótimo nome para laranja, né? Acessor informal. Desde que o caso foi revelado, Queiroz teve raras aparições públicas. De acordo com sua defesa, ele está em São Paulo desde dezembro do ano passado para tratamento de um câncer. Enfim, essa é a notícia do momento em relação ao Queiroz e em relação à investigação do Flávio Bolsonaro. Frota parece ter novas informações em relação a isso. Nós vamos ver o que ele vai dizer em relação a isso. E a verdade é que as evidências de rachadinha e de crime de lavagem de dinheiro são muito fortes, né? Me estranho, eu estranho um pouco, o Ministério Público talvez já tenha caducado uma acusação em relação a Eduardo Bolsonaro, né? Mas Eduardo Bolsonaro foi funcionário fantasma quando ele tinha 18 anos de idade. isso largamente provado já, ele recebia um salário de quase 10 mil reais de assessoria parlamentar, supostamente em Brasília, ao mesmo tempo que ele estava cursando direito no Rio de Janeiro. Então, o caso do Flávio Bolsonaro não é o único caso na família desse tipo. E o próprio Jair Bolsonaro tinha a funcionária da VAL, que, enfim, era uma funcionária fantasma que cuidava dos cachorros dele, que não era assessora, mas recebia um salário como se fosse, como se prestasse um serviço de assessoria parlamentar, o que ela não fazia. Enfim, vocês querem saber se a investigação vai para algum lugar. A verdade é que eu não sei. Nós vivemos um momento institucional no Brasil que a gente fica com muitas dúvidas, mas a gente fica na torcida, sim, para que pessoas que cometem esse tipo de irregularidade não sejam poupadas. Seja quem for, esquerda, direita, filho do presidente, amigo do presidente, amigo de senadores, pouco importa. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque o poder dessas pessoas parece ser muito grande, inclusive com a influência das milícias. Então, a gente fica sem saber como é que vai ser a condução dessa investigação. Mas, se tivermos novos detalhes, nós vamos fazer um vídeo aqui para examinar para vocês. Se vocês gostam do que eu faço no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscrevam, dê um like, compartilhem e, quem sabe, se tornem apoiadores do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.